Olá, quarta-feira Estação Cultura está no ar com muitas atrações em mais um dia de feira do Livro de Porto Alegre. Logo nós vamos lá para a Praça da Alfândega, onde a Lívia Guilhermano vai conversar com o escritor e jornalista Rafael Guimarães. Já aqui no estúdio vamos falar do espetáculo Terapia Colorida, tudo junto e misturado. E quem vai fazer o som ao vivo aqui para a gente é a Pamela Amaro. E vamos agora direto para a Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, onde acontece a Feira do Livro da Capital Gaúcha. Quem está lá hoje é a Lívia Guilhermano. Olá, quarta-feira de céu encoberto e 30 graus aqui no centro da capital. É mais um dia de grande movimentação na Praça da Alfândega. Aliás, os dados preliminares da Câmara Rio Grandense do Livro apontam que as vendas estão indo bem. Nos dez primeiros dias de evento, foram comercializados 116 mil exemplares. A média de livros vendidos por dia em cada banca é 3% maior do que no ano passado. E agora a gente fala de um evento que vai discutir memória e literatura na sexta-feira, às seis da tarde, aqui na feira. Quem está aqui comigo é o Rafael Guimarães, escritor e jornalista. Rafael, é um prazer conversar contigo hoje e você vai estar com o Peninha e com o Rafael Bassi falando desses temas que estão tão presentes nos trabalhos de vocês. É, é um encontro de três autores, mas na verdade é um encontro do jornalismo, da história e da literatura. Então, como essas três categorias, digamos assim, influenciam o nosso trabalho, especialmente num país que dá tão pouco valor à memória. Então, é um esforço que a gente vai fazer junto às pessoas que forem assistir. Exatamente, vai ter muitas histórias legais, histórias engraçadas, mas que tem a ver, na verdade, com a construção da memória. A gente falava antes a preservação da memória, o resgate da memória, mas na verdade é construção mesmo. A memória precisa ser construída porque tem um tsunami contrário no nosso país, que maltrata a memória, que não nos dá direito de saber das coisas. Então, a gente está sempre remando contra a maré. E como a literatura e também o jornalismo são tão importantes na construção dessa memória? Isso, eu tenho a minha origem jornalista, o Peninha também, trabalhamos juntos várias vezes. O Rafael é historiador, mas trabalha com literatura também. Então, acho que vai ser uma coisa variada, com experiências talvez um pouco diferentes. Por exemplo, o Peninha trata mais da história macro, eu trato mais de episódios mais localizados da história. O Rafael está fazendo esse trabalho de literatura, mas que certamente tem uma base na sua experiência como historiador. E acho que vai ser bem divertido, bem... E que, enfim, tem tudo a ver com o trabalho da gente, com o esforço que a gente faz, né? Bom, vamos lembrar então o debate Memória e Literatura vai acontecer no Espaço Carlos Urbim, na sexta-feira, às seis da tarde. E por falar então em Memória e Literatura, o Rafael também vai estar autografando a terceira edição revisitada de Tragédia da Rua da Praia, pela editora Libretos. Mostra um pouquinho pra gente, Rafael. Então, esse livro, não é, conta uma história que aconteceu realmente aqui pertinho de onde a gente está, em 1911. 1911. É uma história extraordinária, né? Que quando eu tomei conhecimento dela, me... 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 me produziu, produziu em mim uma enorme vontade de contá-la. E fiz uma pesquisa muito grande, mas ela é contada como se fosse um romance, né? Um romance, um trailer, né? É... que fala assim, um assalto cometido na Rua da Praia, mais ou menos ali no início, aqui, logo passando a Rua da Ladeira. Uma casa de câmbio, quatro estrangeiros cometem esse assalto, ferem o atendente e se metem numa fuga enlouquecida. Primeiro a pé, depois na Praça 15 sequestram uma carruagem, depois os voluntários se acidentam, então atacam um bonde, né? E depois, lá adiante, vão prosseguir sua fuga numa carroça de leiteiro e vão se refugiar na enorme floresta que existia onde hoje a Arena do Grêmio, ali no cantinho, ali entre... Era entre o Guaíbe e o Gravataíbe. E essa história tumultua, né? Toda a cidade e esse é pra mim, além de falar da ação em si, contar o episódio em si, que é muito eletrizante, mas também falar do que, como isso repercutiu na cidade em todos os seus aspectos, né? E também é falar da cidade naquele momento que experimentava um processo de desenvolvimento muito rápido. Chegada a luz elétrica, o bonde elétrico, o cinema, o telefone, já tinha redes subterrâneas de telefone, uma geração de escritores muito profícua, né? Então, a cidade estava muito acelerada e esse episódio, a forma como ele aconteceu, mexendo com todo mundo, me permite falar desse período e tal. É uma história de polícia e de cinema, como você mesmo disse. É porque, enquanto estava acontecendo a perseguição, não é, aos estrangeiros que cometeram esse assalto, estava sendo produzido um filme, por incrível que pareça, o cinema era muito incipiente ainda, né? Mesmo o cinema daqui, Gaúcha, ainda estava, tinha o Eduardo Irce, tinha alguns que faziam uns pequenos documentários, mas talvez seja um dos primeiros filmes de ficção mesmo, que tem cenas encenadas, como o assalto, por exemplo, mas tem tomadas reais, né? Tomadas reais da cidade e tal, então um misto de documentário e um misto de cinema, né? Infelizmente a cópia se perdeu, mas eu tive acesso à decupagem do filme, então me permitiu também contar as aventuras, a aventura que foi essa filmagem, o filme estreou dez dias depois e foi um sucesso absoluto, não é? E que entrou para a história do cinema. Que legal, então o Rafael vai estar autografando Tragédia da Rua da Praia, também na sexta-feira, às sete horas, então é logo depois do debate, não é? Memória e Literatura tem aí a sessão de autógrafos. Rafael, muito obrigada pela participação na Estação Cultura. Agradeço um abraço para os telespectadores e que venham para a feira, a feira está bacana, a feira está bombando, acho que todo mundo está de alto astral, o tempo talvez atrapalhe um pouquinho, mas a gente passa e vê todo mundo alegre, todo mundo procurando os livros, todo mundo se interessando, então a feira está ótima, venham para cá que vocês vão ver que vale a pena. Isso aí, ficou o convite, a feira está cheia de atrações, voltamos ao estúdio. Muito bacana essa proposta de resgate da história por meio da literatura e outras milhares de atrações lá na Feira do Livro, é muito bom estar por lá, amanhã a gente volta para lá, a Lívia volta para cá para o estúdio, eu volto lá para a feira e tem sido muito legal circular por lá, está muito bacana, fica o convite aí, o tempo com a cobertura ali, se chover não tem problema também. Bom, agora é a vez da música, aqui na Estação Cultura com a Pamela Amaro, ela lança na Feira do Livro de Porto Alegre, na próxima segunda-feira o livro Canção, Casa de Verso. Mas isso é para daqui a pouco, agora a gente vai de música. A minha casa é de samba e teatro, construí em cada ato, que ensaiei antes de entrar, em cena pequena, não é feita de madeira, e sim dos versos de João Nogueira, que cantei de bar em bar. O travesseiro macio que eu durmo, é de suor noturno, cantando um bom refrão de Ivone Lara. Cheguei devagarinho, pisei miudinho, dei a cara para bater, o meu colchão comprei com o dinheiro da moçada, que pagou para ver. Dos livros que eu li, dos discos que ouvi, guardei feito um tesouro, enterrado no quintal, os versos de Marçal e o teco do tamborim, guardei isso ninguém tira de mim. A minha casa é de samba e teatro, construí em cada ato, que ensaiei antes de entrar, em cena pequena, não é feita de madeira, e sim dos versos de João Nogueira, que cantei de bar em bar. Chamei, chamei um bom pedreiro, que é batuqueiro e já deixou um axé. Na argamassa já continha graça e o recu da pazinha deu samba no pé, como é que é? A sala ficou colorida, cheia de retrato de gente querida, e na cozinha as panelinhas esperando no fogão. Só me dei conta que a culé de pau sumiu, virou baqueta na minha percussão. A minha casa é de samba e teatro, construí em cada ato, que ensaiei antes de entrar em cena, pequena, não é feita de madeira, e sim dos versos de João Nogueira, que cantei de bar em bar. Feliz, é sempre bom te ouvir, daqui a pouquinho a gente conversa, daqui a pouquinho tem mais música aqui na Estação Cultura. Agora nós vamos falar do espetáculo Terapia Colorida, tudo junto e misturado, que vai estrear agora em temporada no Teatro Renascença, aqui em Porto Alegre, ali no Centro Municipal de Cultura. E quem vai nos dar mais detalhes desta comédia dramática, mais ou menos romântica, é a diretora Juliana Barros. Juliana, seja muito bem-vinda, um prazer te receber aqui. Obrigada, que música mais linda, hein? É uma delícia, o tempo que a Pamela vem aqui, a gente fica assim, com espírito leve. Já vou falar que animadíssima e feliz com essa música tão bonita. Pois é, explica pra gente como é que esse conceito, uma comédia mais ou menos dramática, mais ou menos romântica, como é que vocês trabalharam, abordaram esse tema da relação, né, de casais. É assim, Terapia Colorida é realmente tudo junto e misturado, tem um pouco de tudo. Tem comédia, tem drama, eu digo que é uma montanha russa, tem purpurina e tem lencinho pra chorar. Eu escrevi, eu sou autora, né, desse texto, e eu escrevi esse texto um pouco, assim, desafiada em função do outro espetáculo que eu tenho, que eu também escrevi, que se chama Terapia de Casal, que é um sucesso, né, que a gente estreou ano passado. E quando eu estreiei o Terapia de Casal, eu já fui provocada e desafiada por muitos amigos e tal, que foram assistir o espetáculo, que tem um baita de um público, e me disseram assim, poxa, Ju, a gente queria se ver também num espetáculo como esse, numa sessão de terapia alegre, feliz, emocionante, divertida, com uma casa cheia, mas que não tivesse só um casal de um homem e uma mulher. E a gente tá conferindo ali, ó, os trechos do espetáculo da Terapia Colonica, né? E aí, desde então, eu fico pensando nisso, poxa, que legal seria se a gente conseguisse ter um espetáculo com o mesmo alcance que o Terapia de Casal, com alegre, divertido, emocionante, e que a gente não tivesse só um casal de um homem e uma mulher. Eu queria ter muitos casais, de todos os tipos, inúmeros casais, mas a minha produção não alcança, não tem tanta perna. Então, eu escrevi um texto que tem dois casais, tem um casal de homens e um casal de mulheres. E aí, são eles que estão aparecendo aí. A Mônica e a Júlia e o Eduardo e o Gustavo. Exatamente. E aí, eles vão pra terapia pra reviver as suas histórias, né? Eles chegam num momento da relação também, onde eles vão procurar a terapia de casal. E ali, eles vão lembrando do momento que eles se conheceram, que é diferente. Vão lembrando de algumas coisas da vida deles. E aí, a história vai acontecendo. Com cenas do dia a dia, com cenas que todo mundo se identifica, com coisas muito engraçadas, com coisas muito emocionantes. E o espetáculo vai indo, vai indo, vai indo. E vai misturando tudo, na verdade. Vai fazendo uma salada de fruta de tudo. E chega uma hora, esses dias eu dei uma entrevista e me perguntaram. E no final virou uma grande terapia? E eu acho que vira. Porque o público também, né? Volta com reflexões pra casa. E esse é um dos grandes propósitos, né? De um espetáculo, da arte, né? Das manifestações artísticas. Quando me perguntaram isso, eu dei uma paradinha pra pensar. E aí, eu acho que sim, sabe? Porque eu acho que teatro é isso, né? Teatro é pra gente se divertir, se emocionar e também pensar um pouquinho. E acho que terapia colorida é isso. É pra se divertir, é pra se emocionar. E é pra pensar um pouquinho também, sabe? Sim, porque não é porque a abordagem traz o humor e traz a comédia que o tema não foi abordado com cuidado, com carinho, seriedade, né? Com certeza, com certeza. Como é que foi o processo de criação? Então, eu pra escrever, pra escrever o Terapia de Casal, eu me sentia muito mais à vontade porque tinha muito material meu, né? Da minha própria vida. Tinha muito material de observação. E agora, pra escrever o Terapia Colorida, eu tenho muito conhecimento de terapia. Eu faço terapia há muitos e muitos anos, inclusive terapia de casal. Tenho um conhecimento, uma vivência artística, né? Em relação a isso. Mas eu não tenho a vivência LGBT, QI a mais e etc. Então, eu fui pesquisar, né? Baixei minha cabeça, pesquisei, busquei orientação de psicólogos, psicólogos, de amigos, cinematográfica. Me deu medo. E eu acho que a gente sentir medo é bom porque nos tira da zona de conforto, porque eu fiquei com muito medo de errar. E isso tudo antes de escrever. Eu achava que eu não estava fazendo nada, mas eu estava fazendo... Elaboração mental. Mentalmente. E aí escrevi o texto, passei o texto pra vários profissionais, pra não cometer nenhum erro. E aí a gente começou a ensaiar. E aí o processo começou de ensaios. No processo de ensaios, a gente também acabou modificando algumas coisas, adequando. Essa semana a gente está fazendo ensaios abertos pra psicólogos, pra pessoas também LGBT, QI a mais e etc, etc, etc. Pra ver, né? Pra ter feedback, pra entender se a gente está comunicando, se além de divertir, emocionar, a gente está conseguindo fazer o que a gente gostaria, né? Então, está sendo muito legal, porque teatro é isso. Teatro, ele é vivo, né? A gente tem essa possibilidade de estar sempre pensando, amadurecendo, refletindo, ouvindo, né? Isso que é o mais legal. Isso que é... Isso que emociona. Eu costumo dizer que eu acho que eu estou indo pelo tema da terapia, porque terapia transforma a gente, né? E teatro também transforma a gente. Então, eu acabei juntando tudo numa coisa só. Ai, com certeza vai ser uma boa oportunidade agora pro público conferir. Em estreia já no sábado, domingo e depois sexta, sábado e domingo da próxima semana, né, Juliana? Vão ser apenas cinco apresentações no Teatro Renascença. Posso dar o recado? Claro, com certeza. Estreia agora no dia 11, sábado. Aí vai ter sábado e domingo. Depois, no outro final de semana, dias 17, 18 e 19, sexta, sábado e domingo, às 20 horas, no Teatro Renascença. Só cinco apresentações. Tem ingressos no Mega Bilheteria. O pessoal, ainda bem, já está comprando direto. E esse espetáculo, esse texto, esse espetáculo é, acima de tudo, uma celebração e uma bandeira pela liberdade, sabe? Pela liberdade total da gente poder ser e desejar o que a gente quiser ser, sem medo. Então, é isso. Venham se divertir com a gente e se emocionar. Pelo amor nas suas mais variadas formas, né? Exatamente. Juliana Barros, diretora e autora do espetáculo Terapia Colorida. Muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. Sempre bom te receber. Sucesso agora na estreia. Até a próxima. Obrigada, obrigada. Bom, e agora a gente faz um pequeno intervalo e volta em seguida com a Pamela Amaro. É um instante só. Não é feita de madeira, e sim dos versos de João Nogueira, que cantei de bar em bar. Colo de mãe, essa eu dedico pra minha mãe, Dona Santa. Chorei no colo de mamãe e o pranto sossegou, sorri no colo de mamãe, alegria fecundou. Vem cá, vem cá, vou te dar uma bênção, minha filha. Tem fé que teu santo vai te ajudar Eu ajoelhei a noite inteira, vi teu corpo lá na areia Cantando pras ondas balançar Fiquei preocupada com tua ausência Não aguento essa distância Vem pra cá, vem comigo morar Ô mãe, é que eu encontrei meu caminho Tô sonhando e fazendo meu ninho Passarinho precisa voar Eu agradeço o calor desse teu abraço Me acompanha por onde eu passo Eu não fujo do teu olhar Chorei no colo de mamãe e o pranto sossegou, sorri no colo de mamãe, alegria fecundou. Chorei no colo de mamãe e o pranto sossegou, sorri no colo de mamãe, alegria fecundou. Vem cá, vem cá, vou te dar uma bênção, minha filha Mas tem fé que teu santo vai te ajudar Eu ajoelhei a noite inteira, vi teu corpo lá na areia Cantando pras ondas balançar Eu fiquei preocupada com tua ausência Não aguento essa distância Vem pra cá, vem comigo morar Ô mãe, é que eu encontrei meu caminho Tô sonhando e fazendo meu ninho Passarinho precisa voar Eu agradeço o calor desse teu abraço Me acompanha por onde eu passo Eu não fujo do teu olhar Chorei no colo de mamãe e o pranto sossegou, sorri no colo de mamãe, alegria fecundou. Que lindo, que bacana, chegou a hora agora de a gente conversar com a Pamela Amaro O livro ela lança na Feira do Livro de Porto Alegre Na próxima segunda-feira o livro-canção Casa de Versos Onde estão reunidos poemas, letras de música, partituras e fotos Sejam muito bem-vindos, é um prazer sempre recebê-los aqui na Estação Cultura Pamela sempre deixando a gente de espírito leve, como eu dizia, né? Coisa boa, eu agradeço, adoro estar aqui É sempre uma delícia, sempre bem recebida, é um prazer Eu tava observando antes, tava conferindo que livro que tá lindo Vou mostrar pros nossos telespectadores daqui a pouquinho E já tinha me chamado a atenção, que tá na página 41, colo de mamãe, né? Que é justamente essa música que tu escolheste e agora fiquei sabendo que é uma homenagem, né? A tua mãe Então a literatura e a música, elas traduzem, né? Os teus sentimentos, as tuas expressões Foi essa a ideia de reunir e achei muito bacana Porque ele tá realmente completo Eu vou mostrar primeiro a capa e depois ali as ilustrações com as fotos Que tão muito bacanas também As partituras Como é que surgiu? Isso foi uma necessidade de expressar, né? Numa obra física Todas as tuas facetas e o que te completa como artista Pamela, como é que foi esse processo interior pra ti? Olha, é um processo muito bonito Na verdade, surge com um convite, né? Da Clô Barcelos Libretos Numa parceria também com o Thiago Souza Que faz meu empresariamento e gestão E eles chegaram à conclusão de que, né? Eu não tinha um livro E eu estava sendo convidada pro Sarau Libretos Então eles, né? Se entenderam ali e me trouxeram essa ideia da questão do livro Eu confesso que no início eu fiquei surpresa Mas depois eu percebi que seria uma ótima ideia Porque como hoje a gente já não usa mais o disco físico Eu percebo que fica difícil esse acesso de letra de música De ficha técnica De entendimento de quem que participa dos processos musicais, né? Então quando eu vi, eu digo Olha, por que não reunir poesias que eu já escrevi Que são também letras de samba muitas vezes aí no livro Então eu juntei no Casa de Versos Que foi o primeiro samba que eu cantei A Casa de Versos é um samba E trago essa trajetória, né? De quem vive, né? Assim como o meu parceiro aqui musical, Cabelinho Que é músico e artista também A gente vive da nossa arte A gente toca nas rodas de samba, saraus, nos bares, grandes shows E a gente vai percebendo que esse caminho da música A própria canção traduz Então é o que eu resolvi fazer em Casa de Versos, né? Traduzir essas histórias, né? E as fotos, eu vi que são fotos de vários fotógrafos Elas trazem momentos também da tua construção, do teu percurso como artista Sim, tem fotos A capa, por exemplo, é do Luiz Ferreira Que tem acompanhado, feito toda a arte do meu trabalho Desde o início do EP Veneno do Café Tem fotos do Feijão, Alisson Batista A Mari Klein, que não é fotógrafa profissional Mas é a minha sobrinha que fez um registro bonito meu e da minha mãe Afrovulto, Josemar Afrovulto Que também acompanha muito o meu trabalho Já há muito tempo ele registra Temos o pós-fácil da produtora e jornalista Silvia Abreu Minha grande amiga, querida E temos também, né? Uma grande equipe Eu trago também as pessoas que trabalharam comigo, né? Tem as partituras dos arranjos Do Tuti Rodrigues, do Max Garcia O trabalho de direção artística do Thiago Souza Da Tudo é Gestão Então a gente vai fazendo um conjunto E falando em poesia Um pouco da história também de quem participa da minha caminhada E eu abro o livro dizendo Ninguém vence sozinha Porque um artista, pra ele chegar numa visibilidade e alcance Tem muita gente junto É sempre um trabalho coletivo, né? É Qualquer manifestação, expressão artística Não é trabalho de um só, né? Não, com certeza Cabelinho Pâmela, muito obrigada pela presença mais uma vez Aqui na Estação Cultura Vamos lembrar então O serviço, Pâmela Casa de Versos Segunda-feira, às 4h da tarde Autógrafos ali na Praça de Autógrafos, né? Da Feira do Livro E também Tem outra atividade Um pouquinho mais tarde O Sarau Poesia e Samba Também na segunda-feira Às 6h da tarde No Teatro Carlos Urbim Também na Praça da Alfândega Ali no Coração de Porto Alegre Nesse evento queridíssimo aqui Dos gaúchos Que é a Feira do Livro Mais informações sobre a carreira da Pâmela Outras atividades Outras agendas de shows No Instagram Arroba A Pâmela Amaro Tá certo? É assim mesmo Tá no vídeo O pessoal também pode conferir E detalhes sobre a programação da Feira do Livro Também no site da Feira Feiradolivro-poa.com.br Mais uma vez, muito obrigada A gente vai chegando ao fim de mais Estação Cultura Não esquece que a nossa reapresentação É às 10h da noite Os programas também podem ser conferidos no YouTube da TV Nós voltamos amanhã Às 2h da tarde Encerramos, claro, com mais música de Cabelinho e Pâmela Amaro Samba Samba Arte Popular Amassa Cantando Viola Chorando Hoje o clima é de festa Pra samba não tem hora A casa é nossa Vem não demora Tristeza Senhora Do lado De fora De fora Quero ver Quem paga pra ver Quero ver Caldeirão ferver Ao sentir o samba Pulsar Até quem não gosta vai se embalar Já sei a resposta, mas vou perguntar Que batuque é esse Que batuque é esse Que faz arrepiar É o samba, é arte popular Até quem não gosta Até quem não gosta vai se embalar Já sei a resposta, mas vou perguntar Que batuque é esse Que faz arrepiar É o samba, é arte popular Amassa Cantando Viola Chorando Hoje o clima é de festa Pra samba não tem hora A casa é nossa Vem não demora Tristeza Senhora Esse é o cabelinho De lado